Esse cobrante, cobrante, cobrante Não precisa duvidar, pois é só aqui que existe Pior administração, chego até a ficar triste Legislativo inoperante, executivo incompetente E quem mais sofre com isso, é o povo milagente O verão já vem chegando e praia não tem aqui Se não fosse os barraqueiros, não teria pra onde ir O povo fica de fora e eles não tão nem aí Vereador em suas lanchas, tem também um jeque ski Não esquecendo os secretários, que eu souber que zapoite A cidade esquecida e as ruas emburacadas E onde não tem asfalto, esta mesma é a largada Se a cidade visitar, você vai se arrepender Se estacionar por aqui, a polícia vai prender Não precisa duvidar, que a cidade se acabou Depois que na prefeitura, entrou um tal de aterro Acabou todas as praças, entregou todos os parentes Agora anda tranquilo, na raio que sorridente Deixa eu me apresentar, sou o MC Cobbete Quem já viu o toque notícia, com certeza me conhece Não adianta me mandar, tu para que vou voltar Então segura meu rap, vou botar é pra quebrar Estou agora encerrando e deixa aqui o meu protesto Passo pro toque notícia, que eles vão cuidar do resto Sou pessoa de responsa, que só querem ajudar Quando tem coisas erradas, cuido logo em divulgar Trás, trás Trás, trás